O time Kings do Maringá participa do campeonato de basquete de handebol e tem atletas nas seleções, hein? Quem tem pra gente os detalhes, as informações, Maiera Zeviani, por gentileza, enche a tela. Basquete e handebol são esportes completamente diferentes, mas que os jogadores aqui do Kings Maringá se desafiam a jogar com excelência. Os jogadores que iniciaram no basquete hoje se dividem entre os dois esportes. Jordián carrega o amor pelo esporte na pele e agora o troféu, conquistado no Mundial pela seleção brasileira que aconteceu no Egito no mês passado. E entusiasma a equipe com o campeonato brasileiro de basquete. Minha esperança é a mesma, é sair campeão, se consagrar campeão. A gente vem treinando forte, a gente chegou desse Mundial, virou a chavinha, agora é pensar no brasileiro aqui. Levar o nome de Maringá e depois a gente pensa de novo na seleção. A gente veio lá de baixo, do acesso. Então a gente jogou acesso, jogou a terceira, jogou a segunda e vamos agora para a primeira. Então é muito gratificante. Eu comecei no basquete há 23 anos e depois que eu vim morar aqui em Maringá, aí tem o projeto de jogar o handebol e eu me interessei, gostei da dinâmica dessa modalidade. Estamos há quatro anos aqui, o campeonato nacional se dando muito bem, através de muito trabalho. E a gente veio coroar com o Mundial, né? E a gente foi muito feliz lá no Egito. Apesar do calendário de campeonatos dos dois esportes serem diferentes, os treinos não param. Então, a gente treina, a principal competição do ano é essa, né? Então a gente treina o ano todo focado nisso. Aí agora a gente esquece um pouquinho o hande e foca no basquete para também fazer bonito, né? O apoio de instituições é fundamental para que o nome de Maringá continue sendo representado nas quadras de todo o mundo. Aqui nós temos um apoio municipal para a associação nossa, para a nossa equipe, né? Não é um apoio individual para os atletas. Inclusive nós tivemos na nossa preparação de ida para o município mundial, nós tivemos que buscar recursos de várias outras fontes. Então, assim, nós temos um apoio governamental, que é por meio do município, para a associação, que dá subsídio para as nossas cadeiras, materiais, algumas coisas. Estamos em busca de patrocinadores mesmo, né? Estamos conseguindo alguns patrocinadores de instituições privadas para que esse apoio seja maior, para dar melhor condição para nós, atleta, equipe e tudo mais. E eu não posso deixar de agradecer a nossa Confederação Brasileira de Handball, né? Que fez todo o trabalho dos bastidores burocráticos e a Faculdade de Medicina de Olinga, que foi a maior patrocinadora desse mundial para a seleção brasileira. E subsidiou praticamente aí 90% de todas as nossas despesas. Olha só que legal. Parabéns aos atletas, apesar das limitações, fazendo bonito. Que bacana. Parabéns aos atletas.